O cara, velho, que é o bicho pra você ver isso. É, eu fui lá pra gente. Ó, a gente precisa viajar, velho. Sabe o que eu fiz com essa câmera, velho? Não, eu não quero nem saber. Eu pintei ela, velho. Eu pintei ela, desmontei ela inteira, depois eu tirei a tinta com... Tínio? Com... faz assim. Eu tirei a tinta com coisa. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Não, faz assim, ó. Não, faz assim. Ah, você não, sai daí, ó. Não, sai daí, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. É isso? É legal, não dá uma foto.